Notícias de Capitólio, representantes da Associação dos Empresários de Turismo de Capitólio, a Ascatur, eles realizaram uma reunião para definir o planejamento e as ações do projeto Arca 2.0 e demais eventos no setor turístico para o ano de 2024. Segundo o presidente interino da associação, o Gustavo de Souza Mata, a perspectiva é superar o resultado atual que se encerra agora em dezembro, ressaltando a evolução do turismo na cidade durante todo o ano. Ele disse que para o ano que vem foram apresentados durante a reunião os conceitos que sustentarão o projeto aprovado por todos os presentes, baseado em quatro pilares. São eles a gestão técnica e operacional da associação, que será conduzido por uma empresa da cidade de Passos. O segundo pilar, relações públicas e institucionais, também assessoria de imprensa e, por último, a gestão de projetos focado nas ações de melhorias para o setor e busca de investimentos públicos e privados. De acordo com o presidente, dentre as ações de promoção que serão realizadas para o ano que vem, em conjunto com o poder público municipal, estão aí o Festival Gastronômico, a Beer Fest, evento de balonismo, circuito de artes contemporânea e também o Festival de Arte Urbana de Capitólio. Segundo ele, além dos eventos, outras operações de melhorias serão executadas no município, como identificação das ruas, sinalização de distância e direção para as principais cidades nas rodovias, em plantação do Observatório de Turismo e também do Museu Cultural de Capitólio. Gustavo de Souza Mata disse que a Ascatur, que foi fundada em 2016, ela não recebe verbas do poder público e que a associação e o projeto Arca são custeados pelas mensalidades fixas pagas pelos associados, além de contribuições variáveis de empresários ligados ao turismo, com um custo estimado mensal de R$ 60 mil. No entanto, ele ressaltou que a Ascatur está em busca de mais recursos para a realização desses eventos e também as ações que beneficiem o turismo em Capitólio, e que alguns vereadores lá da cidade já teriam prometido repasses para a entidade por meio de emendas impositivas.